Um homem foi resgatado em condições desumanas mesmo, né, abandonado pelo próprio irmão. Mais um caso que a gente vê aqui e a Nayara vai trazer os detalhes pra gente agora no Balanço. Conta aí, Nayara. Pois é, Aloares, daqueles casos de embrulhar o estômago mesmo, que, né, a gente para pra pensar como que um ser humano é capaz de tanta crueldade. Eu vou conversar mais com o delegado que investiga esse caso, o Alexandre Bruno, mas a gente viu aqui algumas imagens de como vivia esse irmão. Ele tem autismo severo, né, ele estava abandonado. A mãe morreu, inclusive ficou cinco dias dentro da casa morta. Os vizinhos sentiram o cheiro porque o homem de 30 anos, que tem um autismo severo, ainda tem esquizofrenia, ele não tem o discernimento de saber o que está acontecendo. E tem um irmão, um irmão um pouco mais velho que ele, de 32 anos, que abandonou a família, inclusive ele. Ele vivia ali pior que um animal, viu, Aloares, em condições terríveis e sobrevivendo com um pouco de ajuda que os vizinhos davam ali, uma marmita, uma comida, mas não tomava banho. Enfim, delegado, a situação era triste, né, dele ter que, ele chegou a se alimentar das próprias fezes, uma situação que a gente parece que só vê em filme, mas está aqui do nosso lado. Esse homem, esse irmão, ele foi preso? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Aloares, a todos que nos assistem também. Ele foi preso, sim, foi preso em flagrante, depois que nós campanamos no local, conseguimos contactá-lo, ele foi até o local e foi surpreendido pela polícia civil e foi preso. Ele tem 32 anos de idade, já tem passagem por tráfico de drogas e associação criminosa. Isso tudo que você narrou é verdade. A vítima vivia naquele local sem energia, sem água, se alimentava às vezes das próprias fezes, tinha um pé de manga, tem um pé de manga na casa, ele se alimentava dessas mangas verdes. Os vizinhos, sendo solidários, vez ou outra o alimentava, e essa alimentação foi o bastante para ele não morrer por inanição. Você vê pelas imagens aí, ele é muito magro, com a saúde bastante debilitada, e em razão desse comportamento, o indivíduo, o irmão causador de todos esses maus tratos foi autuado em flagrante pelos maus tratos e pelo abandono. Agora, delegado, a própria residência ali parecia um cativeiro, tudo muito sujo, era um local que realmente não dava para viver ali. Daria se o irmão cuidasse. Nesse momento da prisão em flagrante, o que o irmão falou para vocês? Ou seja, o irmão não é capaz, o que deveria ter cuidado dele? Bem, ele tentou se explicar dizendo que era opção de vida do irmão, mas veja que ele padece de dois grandes males, duas grandes deficiências, que é a esquizofrenia e também o autismo em nível severo. Ele não consegue se comunicar, era só a mãe que comunicava com ele e o próprio irmão. O irmão resolveu sair de casa, não sei sobrevivendo de quê, mas saiu de casa, mora no apartamento e deixou o seu irmão, a vítima, nesse local que você bem disse, que parece mais um cativeiro. E aí ele vivia com a mãe, ele saiu de casa, vivia uns três. Daí o irmão, esse que deveria ter cuidado, foi embora. Aí continuou esse homem que tem um autismo severo e esquizofrenia e a mãe. Só que a mãe morreu, né? E ficou cinco dias ali sem que o rapaz conseguisse comunicar, né? Os vizinhos que sentiram o cheiro? Sim. Há seis meses atrás a mãe faleceu, foi uma morte natural, por causas naturais. Ela ficou deitada na cama, onde ele dormia junto com a mãe, por cinco dias. Ele, para você ver que ele não tem o discernimento, ele achou que a mãe estava dormindo. Só que, só com o mau cheiro que a vizinhança percebeu, entraram na casa e detectaram a morte da idosa. Agora é bom a gente deixar claro, no caso dessa vítima, esse homem de 30 anos, autismo severo e também esquizofrenia. Ele não tinha como cuidar dele mesmo. Por isso que o irmão está sendo indiciado por abandono, né? Ele abandonou o irmão, um abandono de incapaz nesse caso. É crime de quantos anos, delegado? Bom, ele foi autuado pelos dois crimes, né? Um abandono de incapaz e maus tratos. E também está sendo investigado, nós temos dez dias para isso, para concluir, pelo crime de tortura. Tortura psicológica, de uma forma muitíssimo bem clara. Nós estamos aguardando só o laudo médico para comprovar isso. Se somadas as penas dos três crimes, ultrapassa 15 anos de prisão. Delegado, o Oluares tem uma pergunta. Oluares, pode fazer. Ô, Nayara, eu queria entender o seguinte, eles têm outros parentes, além desse irmão que foi preso aqui em Goiânia, têm outros parentes desse rapaz? Delegado, o Oluares pergunta se tem outros parentes. Vocês conseguiram achar outros parentes deles? Eles são mesmo de Goiânia? Aconteceu, esse caso aconteceu no Veredas dos Buritis, né? Ou não, só esse irmão mesmo? Oluares, na latência do caso ali, naquele momento quente do flagrante, nós não conseguimos localizar ninguém. O nosso departamento de psicologia aqui, através da doutora Chádia, está fazendo contato com algumas pessoas, com os vizinhos, para tentar identificar algum parente, para que esse parente possa, enfim, cuidar dessa vítima. Por enquanto, ele está internado no Hospital Vassil-Chuc, recebendo aqueles tratamentos iniciais, para poder trazer uma amenização em relação à situação dele. O irmão continua preso, né? É isso que vocês esperam da polícia, né, delegado? Sim, a delegacia, nós representamos pela conversão da prisão em flagrante e em preventiva, e esperamos que ele permaneça preso. Tá certo, delegado. Muito obrigada mais uma vez, Oluares. Realmente, como eu disse, né, eu estou estarecida com esse caso. A gente fica, é um caso que choca, é um caso que entristece, é um caso que deixa a gente revoltado. Acho que essa é a palavra que resume, é revoltado. Como um irmão, né, mais velho, de 32 anos, abandona um outro totalmente incapaz. Ele não tem, não consegue ter o discernimento de absolutamente nada. De tomar banho sozinho, de comer sozinho, ele precisa realmente de outra pessoa para viver. E quem cuidava dele era a mãe, mas a mãe acabou morrendo, e ele estava ali vivendo em condições subhumanas. Ele só não morreu, como disse o delegado, porque os vizinhos acabaram ajudando, acabaram, enfim, alimentando. A gente, eu vi ali, ele saiu muito magrinho e foi direto para a ambulância. E agora, então, está os cuidados da saúde, né, está no Vassilio Schuch, esperando para ver se aparece algum parente para cuidar dele. Oluares. Obrigado, Nayara. Parabéns, delegado. Por que eu fiz a pergunta, né? Porque nós mostramos ontem o caso de um idoso, né, que também era agredido, inclusive, pelo próprio filho. O próprio filho abandonou, né? Então, assim, são vários casos. Não tem outros parentes, né? Os parentes não iam lá para saber como é que essas pessoas estavam, vizinhos demoraram demais para denunciar. Ou seja, a gente precisa ficar atento ao que anda acontecendo na casa do lado, na casa de frente, para evitar esse tipo de coisa, né? Pode ser que essa senhora morreu até de fome. Causas naturais podem ser fome. Se o irmão estava sobrevivendo comendo manga verde, né, pode ser que esse rapaz deixou a mãe morrer de fome também. Então, assim, vizinhos têm que ficar atentos e outros parentes também. Porque, normalmente, quando acontece um caso assim, vai descobrir. Tem outros parentes que moram na cidade, mas parentes que nem iam lá para ver o que estava acontecendo. Obrigado, Nayara. Parabéns aí à polícia de cortar o coração. E nos últimos dias, a gente tem mostrado principalmente idosos vivendo sozinhos, abandonados pelos filhos, abandonados por parentes. E isso provoca o questionamento. Ninguém vai lá visitar. Ninguém liga para saber como é que está. Ninguém busca a informação de como é que aquele parente está. Ou seja, tem alguma coisa ou muita coisa errada nessas histórias também.